As coisas que acontecem na infância marcam muito e definem, né? Que eu cresci vendo meu pai compor e expressar o sentimento dele sem vergonha disso. A arte acaba sempre sendo um reflexo, né? Se não é exatamente da nossa vida, é das nossas ideias, das nossas percepções e sentimentos. Essa coisa a gente fala da geração, mas cara, também conheço pessoas da minha geração que são mais relutantes do que meu pai. A gente tem que observar e, em cima do que a gente está observando, a gente tem que discutir. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Almasculina, conversa sobre masculinidades. Eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria de Conrado Góes, Glaura Santos e Vitor Vieira. Para você que já nos acompanha, muito obrigado pela sua companhia nesse espaço de resistência afetiva para escutar de dentro para fora, para refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, siga e avalie o nosso perfil no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido e confira as muitas conversas que trazem visões incríveis e diversas das masculinidades. E também acompanhe as dicas nas nossas redes sociais, Facebook barra Almasculina Podcast e no Twitter e no Instagram, arroba Almasculina e se inscreva no nosso canal no YouTube. E não se esqueça, comente, compartilhe os posts e leve a Almasculina para mais gente. E para que esse projeto continue semanalmente no ar, precisamos da sua colaboração. Já está no ar a nossa campanha de financiamento coletivo, que traz benefícios exclusivos para os nossos apoiadores. Acesse www.catarse.me barra Almasculina. Saiba mais e participe. E agora eu vou convidar ele, que está aqui em São Paulo também. Mas antes de convidá-lo, eu vou chamar uma pessoa para fazer a apresentação e o porquê ele está aqui com a gente. Vamos ver. E quem você gostaria de indicar para estar aqui na Almasculina na próxima temporada? Cara, bem difícil. Primeiro que eu falei para o Tomás isso hoje. Agora eu pensando em quem indicar, eu vi o tamanho do que foi ele ter citado o meu nome. Por isso que eu fiquei talvez tão emocionado. Eu falei, cara, não te imaginei, sabe, o que ele me citaria, enfim. E o pai da honra, que eu sou suspeito para falar, é o Paulo Novaes, meu cunhado, músico. Mas pensando do lado da música mesmo, ele é uma alma masculina incrível, que eu acompanho desde pequeno. E ele hoje, depois de uma evolução incrível, ele faz parte dessa nova geração do MPB, que a gente chama, né? Putz, a molecada que vem reinventando MPB, vem aparecendo muito. E ele sempre foi o caçula deles, por um que amava. E de um ano para cá ele engoliu, assim, muito, muita coisa. Ele cresceu muito, tem se tornado um músico incrível, de uma poesia incrível. E que, enfim, reflete muito do que eu acredito também. A gente discute muito, muito do que a gente tem falado aqui nas pautas da masculinidade. Ele reflete no trabalho dele como músico. Eu acho que seria, no mínimo, vocês conhecerem, seria muito interessante. Ficarei feliz de vê-los algum dia batendo um papo com você. Ele também é autor da música que marcou a chegada do Martim, né? Sim. Pô, aí está terminado, dando aquela notícia de encerramento linda. Me perdoem se tiver algum amigo acompanhando que eu não tive tempo de contar, porque eu sou chato com essas coisas. Gosto sempre de contar pessoalmente, a fazer um evento das coisas e tal. Mas a pandemia dificulta, né? Não quis ligar no WhatsApp para todo mundo. Ele fez a música no segundo também, para contar da segunda gravidez, que a gente recebeu a notícia há pouco. De ver um quarentener aí, um coroner. Irmão ou irmã do Martim, ainda não sabemos. A gente vai na emoção até o final. Vamos descobrir na hora que chegar nas nossas mãos. E ele, putz, ele acompanha tudo isso. O Martim é louco pela música dele já. Eu sou super fã. E, de fato, o vídeo que você comentou, talvez seja a melhor recordação, o melhor registro que eu tenho dessa história toda. Eu posso pôr aquele vídeo. O que é sonhar em ser pai? Toma aqui esse vídeo. E pena que ele só tem poucos minutos. Porque se tivesse uma hora, eu ia ver que minha reação de choque foi aquela durante uma hora. Parabéns, Felipe. Parabéns, Ana Túlia. Eu estou me sentindo um plantão de Jornal Nacional. Estou dando um furo de responsabilidade, gente. Atenção, família. Atenção, família. Novaes. Vem aí o segundo ou a segunda. cria deste casal maravilhoso. Então, seja muito bem-vindo, Alma Masculina. Essa Alma Masculina tão musical. Paulo Novaes, meu xará. Bem-vindo, Alma Masculina. Muito obrigado, cara. Eu fiquei emocionado aqui vendo... Eu já tinha visto o episódio, mas, cara, muito... Agradecer o Felipe, primeiramente, pela indicação. Ele é um cara também com quem eu compartilho muito sobre esse tema, né? A gente está sempre junto. E fiquei muito feliz pelo convite. E estamos aí. É um prazer enorme. Um salve para todo mundo que está acompanhando aí. Nossa, que chique ter um tio na família, né? Que é compositor. Que cada cria que vem já vai criando uma música. Eu acho muito chique. Imagina. Tem gente que morre sem uma música para si e a pessoa já nasce. Antes de nascer, já tem uma música feita para ela, né? E é curioso que essa história das músicas foi um pedido da minha irmã. Naturalmente, eu acabo sempre compondo para as coisas que acontecem na minha vida. Então, tem várias músicas de homenagens às pessoas que estão ao meu redor. Assim como a minha mãe, meu pai e meu sobrinho, obviamente. Mas ela, na primeira gravidez, ela me pediu com bastante tempo de antecedência. Ela falou assim, eu estou querendo engravidar. A gente vai começar a tentar. E eu quero ter uma música para quando eu engravidar, eu contar para o Felipe. Que é aquele vídeo que você já viu. Que o Felipe comentou. E aí, agora foi de novo. Só que essa foi bem mais em cima da hora. Que a gente estava nesse momento de pandemia. E as pequenas fugas que a gente estava dando era para o sítio da nossa família em Avaré. E aí, da noite para o dia, assim, 10 da noite, ela falou assim, eu acho que eu estou grávida e amanhã eu vou fazer o teste. Então, faça uma música. E aí, no dia seguinte, fizemos a mesma coisa. Engraçado. Agora, sem festa, sem aglomeração, mas já virou um ritual aí. Na hora que você pega o violão, pode saber que tem uma cria chegando na família, né? Exatamente. Para quem quer saber mais dessa história, não deixe de ouvir o episódio 28, o último da temporada passada, com o Felipe Pontual, cunhado desse convidado de hoje. Como é que você gostaria de se apresentar para a gente, Paulo? Posso me apresentar como músico, compositor e atualmente produtor. A gente vai expandindo, né? Na verdade, que músico é o termo macro que vai satisfazer todas as outras microatividades que dus na música. Mas eu também fiz faculdade de jornalismo e também atuei em outra área da comunicação, mas não atuo mais. Inclusive, a minha vida toda foi essa batalha para eu conseguir fazer exatamente só o que eu amo e o que me move, né? Fui muito feliz também fazendo essa outra atividade, mas atualmente 100% músico e conseguindo viver aí, apesar do momento muito instável e incerto, tocando as coisas, muito feliz, muito com vontade, assim, me aterrando como músico 100%, eu consigo com muito mais tranquilidade olhar para frente, porque você tem mais tempo para fazer as coisas, botar em prática as ideias, né? Estou muito, assim, na sede, assim, de aprender muito e continuar de cabeça até o fim, que é isso que me move mesmo e não tem jeito. E até o modus operandi da cabeça muda, né? De não ter que equilibrar tanto os pratinhos diversos, né? De ter um trabalho como assessor de imprensa ou repórter, né? Como jornalista e, simultaneamente, ter um show em não sei aonde ou uma vontade de ter espaço interno também para compor, para ter parcerias, enfim. Exatamente. Acho que é o ponto primordial, assim. Esse tempo que eu gastaria trabalhando numa outra coisa, que seja uma assessoria de imprensa, seja comunicação, eu consigo trabalhar num planejamento da minha própria carreira. Que eu acho que era isso que faltava muito para mim. Eu conseguia fazer os shows, conseguia conciliar, mas eu não tinha tranquilidade e tempo e serenidade para conseguir organizar tudo e planejar tudo. E agora eu tenho esse tempo. Pelo sotaque, já deu para sacar que é paulista, corintiano roxo, filho da dona Ângela de São Luís, neto da dona Margarida, rainha da Rádio Nacional, uma família que tem... Ah, é tão clichê dizer isso, mas no seu caso é inevitável. Tem a música no sangue, né, gente? Quais foram as suas primeiras referências de masculinidades? Minhas primeiras referências absolutamente dentro de casa. A minha mãe sempre foi uma mulher muito forte e que meio que sempre teve o papel do homem, se a gente for olhar o pratercado do homem seu. Então, isso para mim já era meio distorcido em relação a outros amigos que ainda tinham aquele papel do homem, que eu acho que está cada vez se movendo para não ser isso. Hoje em dia, talvez mais pessoas mais velhas. E dentro da família, uma coisa do meu pai que me marcou muito e também que acho que fez muito eu ter uma sensibilidade de compor e tal, é que eu cresci vendo meu pai compor e expressar o sentimento dele sem vergonha disso, sabe? E cantando, sabe? Isso em alguns ambientes muito masculinos, assim... De uma masculinidade hegemônica, né? É, de tipo, ah, mas o cara toca e canta ali e fala, sabe, de amor e de sentimentos. Eu também fiz isso muito desde cedo, assim. E já ouvi comentários machistas em cima da... Nossa, tinha um amigo meu muito besta aqui. Eu sempre gostei de ouvir músicas que têm uma mensagem, né? Que traz uma reflexão, um sentimento e tal. E muitas vezes eram músicas mais densas, assim. Aí eu sempre botava a minha playlist e tinha um amigo que falava, ah, essa playlist de menininha, essa playlist aí não dá. Tive que enfrentar isso várias vezes, assim. Mas isso sempre foi muito, muito enraizado por conta da referência que eu tive do meu pai de ser um cara que expressa seus sentimentos, de ser um cara muito amoroso e muito generoso. E acho que isso foi essencial, assim, pra eu ter me tornado um cara que tem um olhar sentimental e, enfim, em relação a todas essas questões. As coisas que acontecem na infância marcam muito e definem, né? Então, eu acho que essa é a marca que eu tive na infância em relação ao que um homem pode ser. E tive sorte de não ter uma coisa, uma imagem masculina do patriarcado, de... Muito pelo contrário, assim. Então, isso eu acho que me deu uma boa base pra eu conseguir lidar com essas questões e discussões agora no futuro. Você falou das marcas da infância, você já começou muito novo, né? Você começou muito novo a subir no palco, a tocar e a cantar e o primeiro show com as próprias canções. E isso vem de uma referência feminina muito marcante na sua família, que é a sua avó, como eu já falei, rainha do rádio nacional, que teve oito filhos, que logo formaram uma banda. Esse referencial feminino também contribuiu de alguma forma? Absolutamente, cara. E é muito curioso, eu vou contar uma história da minha avó. Isso foi muito chocante quando ela me contou isso, com maior naturalidade, assim, como se fosse uma coisa normal, porque pra ela, talvez ainda seja, né? Mas ela era uma grande cantora. Se pudesse ter seguido a carreira, seria uma das maiores cantoras do tempo dela. Não por acaso, ela foi rainha do quarto centenário da Rádio Nacional, maior concurso de rádio, e ela ganhou. É um absurdo, assim, o que essa mulher canta. Numa das vezes que ela foi pra rádio, também estava lá Jackson do Pandeiro com sua esposa, e era uma coisa muito abusada pra época, segundo minha avó. Não segundo minha avó, mas segundo o pai dela, que levou ela. Eles voltando pro interior, ele falou, isso não é pra você. Cortou as asinhas dela e ela não pôde seguir a carreira, porque pro meu avô, que era um cara, um tropeiro, era um cara super simples, né? E isso impediu a minha avó de ter tido uma carreira. Mas, não por acaso, ela acabou tendo oito filhos e se dedicou à família, se dedicou a construir essa família. E, genialmente, magistralmente, plantou essa sementinha em todos os filhos. Então, fez todos os filhos estudarem música. Então, todos os irmãos tocam piano e cantam super bem, assim, todos, sem exceção. Alguns foram 100% pra música, outros mais ou menos. Mas, além de tudo, a minha primeira educadora musical foi a minha tia. O meu pai não me ensinava. O meu pai, eu ouvia, observava. Fala, nossa, eu quero muito fazer isso, porque ele toca música e emociona os outros. Eu achava isso mágico, assim, ver ele conseguindo transmitir o sentimento e o sentimento dele por alguém, através da música. Isso, pra mim, desde muito pequeno. Só que ele não me ensinava. Quem me ensinou foi minha tia, Lucila. E aí, também, fiz parte do grupo Trovadores Mirins, que tem os Trovadores Urbanos, que é um grupo da minha tia, Maída. Há muitos anos. A gente fazia serenatas e eu, super pequeno. A minha imagem, também, prática da música, ela tá muito ligada à mulher, assim. Muito, muito mesmo. E até que ponto o fato de nascer numa família tendo a música tão forte e ter gente tão talentosa, já começando da sua avó, nessa área, como é que você fez pra lidar com a pressão de ser bom ou de dar certo? E o quanto, hoje, o fato da música ser 100% da sua profissão, como você lida essa cobrança, se ela existir? Interna mesmo. Sim, a interna, acho que sempre é mais no sentido de chegar no mesmo nível, assim. Eu sempre tive de compor músicas tão lindas quanto as músicas do meu pai, do meu tio Juca, de várias outras pessoas que são compositores na família. Até os meus primos mais velhos, o Lucas e a Bruna, que são mais velhos, eu ainda era pequenininho, tava começando a tocar violão, a Bruna começando a fazer os primeiros shows. Então, nunca foi tanto uma cobrança, porque eu fui muito acolhido. Quando eu comecei a compor, meu tio Juca, que foi o primeiro músico a gravar uma composição minha, minha primeira composição gravada é uma parceria com o Juca, eu tinha 14 anos, e ele já me deu essa honra. E eu acho que, apesar de toda essa musicalidade da família, poucas pessoas da família foram de cabeça e fizeram que nem eu, de querer 100% isso. Acho que a única pessoa além de mim seria a Bruna Caram, que também seguiu esse caminho. Então, acho que não digo uma pressão, mas é mais uma coisa de eu querer sentar na roda ali. Quando você tem tantas referências anteriores a você nesse contexto, quando é que você percebe que esse é seu caminho? Eu, por exemplo, que também sou artista e fui pra comunicação também, sigo nas duas em paralelo, sempre ouvi durante muito tempo, ah, você mexe com arte, você mexe com teatro, você mexe com música, em que momento que você tirou esse mantra de que o que você fazia, ou daquilo que era seu talento natural, poderia ser seu sustento e sua profissão? Pra mim, além de todos os privilégios que eu tenho pela minha classe social, pela minha cor e pelo meu gênero, isso é indiscutível, eu diria que o meu maior privilégio é justamente ter nascido nessa família. Ali já tem todos os contatos, já tem toda a rede. Eu sou amigo dos filhos dos compositores que são amigos do meu pai e dos meus tios. Então, eu já nasci no meio de um círculo de compositores que eu nem precisei fazer esforço nenhum pra conhecer o Pedro Altério, o Pedro Viáforo, o Danny Black, amigos que são de uma geração um pouco mais velha, eu era meio caçula. E, cara, quem me deu tudo isso foi a minha família, foram as relações que a minha família já havia construído. E eu percebi isso, que eu poderia, justamente quando eu comecei a ter esse feedback. Eu lembro uma coisa que me marcou muito, o meu tio Juca, compositor também, super artista, ele fazia um festival em Avaré, que chegou a ser um dos principais festivais do Brasil de música, que era fã pop. Acho que ia bater 30 anos de fã pop, e o Lenine, que ganhou a fã pop anos atrás, foi o patrono da fã pop. Eu tinha 15 anos, tava começando a fazer as primeiras músicas e tal, e aí eu lembro que depois do show do Lenine, tava toda essa galera que eu falei, esses meus amigos mais velhos, já estabelecidos ali, tipo, novos, mas já ultra talentosos, e eu ultra pupilo, 15 anos. E aí eu lembro que começou a passar a roda, todo mundo tocava uma música. Faltava um pra chegar, eu falei, não vou conseguir. Pulei fora, aí depois a roda rodou de novo, aí o Edu, que é um amigo do parceiro do meu tio Juca, que eu tinha feito umas parcerias com ele, ele falou, toca a nossa aí, não sei o quê. Toquei, e a reação foi muito positiva, assim, pra um menino de 15 anos, acho que ninguém tava esperando, porque eu já tava focado ali em compor, bem pra chegar justamente nessa rodinha, e poder representar, né? O próprio Lenine veio falar comigo, foi um negócio assim, minha mãe me falava muito, e a coisa que eu mais agradeço a minha mãe, ela sempre me apoiou, ela não botava tanta fé assim no começo, mas ela falava, tem que ter um plano B, faça uma outra faculdade. É a velha história de mãe, mas elas estão certas, muito certas sempre. Elas sabem o país onde estamos. Exato. Eu relutei, mas acabei fazendo a faculdade de jornalismo, o que me fez ser muito mais profissional, na minha profissão como músico hoje, eu ter passado por todo esse tempo da comunicação, e é uma coisa que eu vejo que faltam muitos amigos músicos que não conseguem fazer a carreira andar tanto, porque tem uma ilusão do artista, o artista tem que trabalhar todos os dias, e tem que se organizar. Eu acho que o que me ajudou a me organizar, e a entender onde eu queria ir, entender o que eu precisava fazer pra chegar onde eu queria ir, com quem me conectar, ter essa visão de planejamento organizacional, de tentar ter uma rotina, de ser essa vida utópica do artista, ficar até a madrugada, todo dia. Tenho certeza que o fato de eu ter feito uma outra faculdade, ter trabalhado anos, seis anos nessa área, e agora consigo não mais trabalhar. Não que eu não goste, mas enfim, não é a minha parada, literalmente. Então minha mãe estava absolutamente certa, eu sempre falo isso pra ela. Pra mim também a comunicação me deu uma noção de como tornar a ideia algo concreto, de fazer esse caminho de ponta a ponta, e me deu uma autonomia. Hoje, quando eu penso em alguma coisa, eu já vou entendendo que aquilo tem uma certa articulação prática, e de tempo, e de demanda, que é muito concreta, que são etapas mesmo. É de realizar as ideias. Acho que a comunicação nos ajuda a conseguir exatamente isso, realizar aquela coisa que está na sua cabeça. Como fazer isso que seja uma coisa concreta? Seja um disco, seja uma peça de teatro, seja um livro? Não fazer pra si somente. É como criar essa ponte entre aquilo que é autoficcional, autobiográfico, ou que é um discurso que você quer trazer pro mundo, mas pra que chegue as pessoas, que alcança as pessoas emocionalmente, intelectualmente, o que for. Justamente nesse ponto, cara. Porque a arte acaba sempre sendo um reflexo, se não é exatamente da nossa vida, é das nossas ideias, das nossas percepções e sentimentos. Mas tem muita gente que fica aí. Conheço artistas absolutamente, ultramente talentosos que estão aqui, nessa redoma, e é simplesmente uma questão de comunicação. Teve um outro ídolo que eu tive a honra de conhecer recentemente, grande, grande, grande ídolo, que é o Jorge Drexler, compositor uruguaio. E a gente super se conectou no último ano novo do Mundo Normal, de 19 pra 20. Eu passei no Uruguai, num encontro que a própria família Drexler proporciona, de encontro de compositor. Isso foi um negócio inacreditável. E a gente conversando, ele gostou muito do meu som e teve uma super troca. Quando eu falei pra ele que eu tinha trabalhado em outra área, ele falou, é isso. Porque ele foi médico. A gente trocou essa ideia exatamente. como a experiência em outra área ela pode ser benéfica pra você conseguir atuar. Imagina ele como médico, cara. E outra coisa que ele me falou muito veementemente, ele falou assim, quando eu falei minha idade, ele ficou abismado. E falou, a principal coisa que eu te falo, não tenha pressa. Ele foi um cara que a carreira dele foi decolar aos 40 anos. Ele ficou 20 anos fazendo discos e não acontecia nada demais até que ele ganhou o Oscar com 40 anos. assim como o Lenine foi carreira dele e foi acontecer com 40 anos. Então o negócio é fazer, né? Zero pretensão de acontecer. Eu digo mais me satisfazer com aquilo, me orgulhar do que eu faço. E receber o feedback das pessoas que eu já recebo pra mim já tá mais do que suficiente. Existe muito essa coisa, né? Hoje em dia essa comunicação competitiva e muito conteúdo. Eu fico meio confuso, assim, sabe? Então eu tento manter muito o meu foco pra não cair nessas armadilhas de que temos que ficar fazendo mil coisas. É a performance da produtividade, né? Da sociedade do cansaço, que inclusive é um livro do sociólogo e filósofo Beyond Two Rank que fala muito disso, né? Da gente o tempo todo tá performando uma produtividade num tempo cada vez mais insano em que os limites entre descanso, casa e trabalho estão completamente diluídos, principalmente com o WhatsApp e com essa pandemia em que casa virou um anexo do ambiente de trabalho pra muita gente. E você citou o Lenine e você tá com uma música cantada por ele, interpretada por ele com a Ana Vitória que é Lisboa, que inclusive foi uma cidade que você morou durante um tempo. O que você percebeu de diferente da sua maneira de ser homem, principalmente sendo jovem, morando lá num país europeu pra abordagem da sexualidade? Como é que você sentia isso? Portugal é um país muito pequeno. Ao mesmo tempo que eu passei a me conectar com pessoas mais bem resolvidas sexualmente falando e pessoas mais livres, eu tive acesso a coisas que eu não tinha tanto contato aqui. Lá eu tive, ao mesmo tempo que eu tive uma expansão de vários tabus e de aprender várias coisas, que acho que esse é o grande ponto hoje em dia, você tá sempre aprendendo. Ao mesmo tempo é uma sociedade ultra conservadora, então você ficava meio num extremo tipo, nossa, caramba, olha, tinha esse tabu aqui, mas, nossa, não tem nada a ver isso aqui. E ao mesmo tempo, nossa, olha esse cara ultra, mega machista, absolutamente conservador. Uma coisa que não tem muito a ver com a sexualidade nem masculinidade, mas é curioso, que eu no alto do meu privilégio de homem branco, em Portugal, sofri xenofobia diversas vezes, porque imaginando uma mulher preta, bem nos dois extremos assim eu senti, cara, nessa relação, nessa minha estada em Portugal. Quando sofri xenofobia pela primeira vez, e isso tipo, me desmontou assim, não que eu fiquei abalado, mas tipo, me desmontou, você começa a ter um pouquinho mais de noção do negócio que você não tem noção, mas você nunca vai ter. Uma mulher passa diariamente e a gente nunca vai ter noção. Por mais que você converse com todas as mulheres e conheça mulheres incríveis, você não vai saber. O que um homem preto passa todos os dias, uma mulher preta passa, você não vai saber. Essas pequenas coisas me fizeram assumir uma consciência maior e entender um pedacinho daquilo que é complexo e que eu não vou entender, mas o que eu preciso é justamente ouvir e ir pegando pouquinhos e essas coisas que acontecem que vão, são insights assim na mente que a gente vai aprendendo e crescendo como sociedade, mas muito num lugar assim de observar. Eu estou absolutamente nesse lugar. Acho que eu nunca falei sobre esse tema em entrevistas e tal, só que eu admiro muito essa sua ideia e esse seu projeto justamente porque tem essa coisa da gente querer, até que ponto eu vou ficar só observando aqui? Preciso me posicionar. Me posiciono no meu dia a dia com amigos, parentes, às vezes com meu pai que são pessoas de outra geração ainda demoram, vai demorar um pouco mais ou não entenderam coisas que eu já entendi. Então a minha atuação nesse sentido é muito na minha vida, mas falo pouco e acho essa iniciativa sensacional, muito, muito necessária. A gente tem que observar e em cima do que a gente está observando a gente tem que discutir. Pelo menos eu sinto isso ainda, muita dificuldade de sair da observação e ir para a ação que não torne a observação é uma omissão, porque só ter a consciência aqui dentro, o que você está gerando além de autoconhecimento, de autotransformação, parece que o mundo está pedindo uma urgência de ação nossa que ultrapassa o simples conhecimento ou consciência daquilo. E aí quando vem o bichinho do autoconhecimento da consciência você não vai conseguir se calar e também vai entender o momento para poder ficar calado e entender que aquilo não cabe a você, enfim. O Leonardo Piamonte falou isso no penúltimo episódio de também sair de um lugar de colonizar o pensamento do outro, como se a gente tivesse uma verdade, como se a gente já tivesse alcançado um lugar de iluminação em relação à nossa posição no mundo. Lugares Comuns com o professor e pesquisador Fábio Mariano da Silva. A gente sabe que essas conversas sobre as masculinidades surgiram a partir do movimento feminista. Eu queria que você falasse o que é masculinismo e qual é o limite para saber se uma discussão sobre esse tema cai no masculinismo, porque eu já vivi uma situação, inclusive num curso de extensão aí da PUC, onde você é professor, em que eu fui acusado de masculinista por apontar alguns aspectos nocivos da masculinidade hegemônica e do patriarcado sobre os homens. Então eu queria entender qual é o limite, o que é esse masculinismo e qual é o limite para uma conversa como essa que a gente tem aqui não cair nesse lugar. Eu nunca utilizo o termo masculinismo, assim. Eu falei aqui para você que assim como eu critico o termo masculinidade tóxica ou mesmo hegemônica e eu não gosto, eu acho que eu sempre substituo por machismo, por sexismo, por misógino, assim, que são termos dados aí pelo movimento de mulheres muito especialmente e que faz com que a gente reconheça os limites e a influência que ele tem do ponto de vista estrutural nas nossas vidas. São os cuidados que a gente tem que tomar dentro das nossas conversas. Eu acho que a gente sempre tem que tomar cuidado com a forma como a gente vai encarar determinadas discussões. E é importante que se coloque, inclusive, porque a gente precisa conhecer. Conhecer, ele é um trabalho árduo. Conhecer significa você saber quais foram as trajetórias daquelas pessoas que compõem determinado movimento, que criaram determinado movimento, que instituíram e constituíram as nossas sociedades e determinadas discussões para poder apontar de fato quais são os nossos limites. Porque é muito fácil, por exemplo, quando você fala de masculinismo, e eu estou falando aqui machismo, sexismo, é muito fácil que vivendo dentro dessa estrutura, a gente sempre vá reproduzir esse tipo de comportamento, esse tipo de discurso. Daí a gente vai precisar tomar cuidado. o Humberto Maturana, ele vai contar um pouco da história do patriarcado, e quando ele fala da história do patriarcado, ele vai falar nossa linguagem, ela é uma linguagem sempre dada pela política da violência ou da apropriação. Então, você nunca diz assim, eu preciso constituir o direito à alimentação, você sempre vai dizer, eu vou combater, porque o combate, ela é uma palavra dada pelo patriarcado, ela é uma palavra dada pelo machismo, o homem ensina que ele deve combater. Então, ele vai combater, ele vai lutar contra a erradicação da pobreza, ele nunca vai saber exatamente, ele nunca vai ressignificar o uso das palavras e saber, por exemplo, qual é a influência que ela tem. Então, quando você disse, eu entendi bem a sua pergunta, quais são os limites? o limite é o reconhecimento que você precisa ter de até que ponto você não está reproduzindo um modelo de comportamento ou de linguagem ou de apropriação do patriarcado, do machismo, do sexismo nas suas relações sociais. Isso é uma pergunta que, quando você faz, eu consigo responder dessa forma, dizendo, o limite é o cuidado que você tem que ter em saber que você não está reproduzindo aquilo que universalmente foi dado como correto. E, portanto, você aceitar a diferença, aceitar a discussão, encampar e assim por diante. E, ao mesmo tempo, ter a compreensão de que estamos todos reaprendendo coisas que, talvez, seria tão mais fácil se a gente fosse mais jovem e, desde uma primeira infância ou, né, ainda na adolescência, nesse momento de tanta formação, de tantos embates com o mundo externo, ter esse tipo de bagagem já seria tão mais fácil, né? O que você tem entendido em relação a isso que o professor Fábio acabou de falar de linguagem, de heranças de comportamento e pensamento de uma estrutura de uma sociedade patriarcal, machista, homofóbica, racista? O que você tem descoberto sobre você? Todos os dias a gente descobre um pouquinho, assim, eu acho. Ele tocou num ponto que, pra mim, é o essencial que eu ainda vejo muitas pessoas relutando em reconhecer, querendo justificar, ah, não, mas isso é exagero. Sempre tem um exagerozinho. As pessoas que, muita gente que até já se desconstruiu em alguns níveis, param num limite ali do mimimi, né? Ah, isso aí é demais. o principal é esse reconhecimento e isso acontece diariamente em pequenas coisas, assim. Com a minha companheira aqui, muitas vezes ela me faz pontuações de coisas que, pra mim, são absolutamente normais ou sempre foram normais e comuns, mas é um comportamento que ela, como mulher, sente, ó, tem um ponto aí, me fala e é o meu papel reconhecer, né? Também muito com a minha família, três mulheres muito fortes na família, e isso é um assunto muito recorrente, então, isso é discutido em família, não é um tabu. Meu pai é de outra geração, mas o cara que já entendeu muito mais do que vários amigos dele, porque isso é um assunto presente, assim, não é um tabu. Esse tema tá muito presente, assim, é impossível não tá. Por ser um ambiente com esse espaço ou com essa formação artística, o que que permite a sua família, por exemplo, essa abertura pra discutir gênero, sexualidade, não seja um tabu. Eu tô achando genial sua família, eu tô achando que é a única no país que não tem isso como tabu, assim. Isso é uma exceção da exceção da exceção, principalmente no país, majoritariamente cristão, ultradireita, o conservadorismo, os atentados, as diferenças estão cada vez mais escancaradas em todas as esferas públicas e de poder no país, sem qualquer constrangimento. Eu falo isso na minha família, no meu ciclo fechado, meus pais, minhas irmãs, né? Cara, vários motivos, acho. Acho que o principal deles é porque eu e as minhas irmãs temos muito contato com essa discussão e a gente tá vivendo isso como geração, foi uma geração da passagem, né? E onde se discute, né? Pelo menos eu acredito na minha bolha, né? Então, a gente sempre meio que impôs isso, assim, meus pais sempre foram muito abertos. Claro que eles têm outro tempo de absorver coisas, tem coisas que a gente fala, eles também acham que tá exagerando e aí depois de um tempo entendem, você vê que nas pequenas atitudes. Eu e as minhas irmãs sempre não criar esse tabu, não reforçar esse tabu, não deixar pra lá um assunto polêmico. E a minha irmã, a mãe do Martim, a Ju, ela tá tendo um contato profundo com todas essas pautas e ela ensina muito, assim, por isso também fazer parte de uma coisa muito viva dela, do dia a dia dela. Hoje isso se reforçou agora, é muito louco. Desde que ela mudou de área, ela tenha tentado, porque ela tá estudando isso, né? Ela tá trabalhando e ela tá vendo isso, fazendo ativamente isso no dia a dia. Eu acho que realmente é bem raro mesmo você falando, porque às vezes a gente vai vivendo assim, não consegue olhar muito pra fora, ainda mais agora na pandemia, que não convive com ninguém, só a família. Eu acho que também valorizar meus pais também nesse ponto, não é a gente como geração, mas valorizar eles por serem abertos, quererem aprender, sabe? São super abertos, assim. E talvez uma escuta que o afeto traz, né? Com certeza. Pensando assim, você falando agora, o fato de ter esse afeto, essa coisa da música também, que isso já traz pro ambiente, pro nosso ambiente familiar, uma coisa mais leve nesses pontos polêmicos, né? Eu discuto muito mais com meu pai sobre política do que sobre essas questões. Até coisas mais de masculinidade, de falar, perdoa meu pai se estiver ouvindo, mas às vezes tá andando na rua, viu uma mulher bonita e fica olhando, eu falo, pai, não é legal, cara, você tá constrangendo ela. Isso aconteceu recentemente e ele super, nossa, verdade, desculpa, tal, porque é o que o pai dele fazia com ele. E se ele não fizesse, talvez a masculinidade dele seria colocada em xeque, né? Esse tipo de situação com meu pai, eu e ele somos homens da casa, né? Tem as três mulheres, então tem essa relação que as minhas irmãs e minha mãe também não têm acesso a essa nossa relação do masculino, do machismo. Ele herdou comportamentos, obviamente, como todos da geração dele, pequenos comportamentos que pra ele são normais. Pra mim, no começo, como eu era criança, ainda era meio normal, mas quando eu comecei a entender as coisas, eu ficava meio constrangido, assim, nunca respondia, eu ficava quieto. Aí, depois de um tempo, quando isso veio à tona mesmo como uma discussão, eu comecei a falar uma coisa ou outra. Essa coisa, a gente fala da geração, mas, cara, também conheço pessoas da minha geração que são mais relutantes do que meu pai. Quando eu me deparo com umas coisas assim da minha geração, isso me dá um baque, assim. E, por outro lado, me dá uma esperança o contato que eu tenho com os meus primos mais novos e pessoas mais novas de uma outra geração que já não é a minha. Que esses, realmente, na minha bolha, tem uma postura diferente, uma noção completamente diferente da minha, já que, eu acabei de ser o mais novo da minha geração, se eu for pensar nas minhas irmãs, meus primos, a geração pra baixo são absolutamente outra coisa, assim. E isso me dá uma esperança. Fora do mar. Você já se sentiu como peixe fora d'água, inadequado, você já se sentiu fora do mar? Já. Maravilhoso, já respondeu. Em que sentido? É que... Você já se sentiu meio estranho, fora do ninho. Você citou um pouco aqui, né, de quando você tava com seu pai e às vezes tinha alguma situação em que você ficava calado e não se sentia confortável, também com alguns amigos. você tem algum exemplo mais concreto? Cara, tem. Tem um recente, assim, é... Eu acho que esse amigo não vai ouvir, mas acho que se ele ouvir ele vai saber dele. Até vou falar pra ele, é um cara que eu tenho um carinho absurdo, amo muito, um grande amigo. Como eu te falei em Portugal, eu passei a ter acesso a várias coisas que me fizeram entender muito várias coisas quanto a vida ia acontecendo aqui e os meus amigos daqui continuaram aqui. Pra mim, voltar, encontrar esse amigo especialmente que é um grande amigo, um grande companheiro, foi muito difícil, cara. Eu me senti, parecia que eu não conhecia ele, assim, não é possível, porque tá muito desconexo, assim, ele talvez tenha o tempo dele de perceber certas coisas que eu acho que ele não percebe ainda por teimosismo ou por justamente também tratar tudo meio como mimimi e ter uma ideia muito fixa e redutível. e aí eu me vi sem forças, assim, as últimas vezes que eu encontrei com ele eu me vi sem forças, assim, pra me sentir um peixe fora d'água mesmo, tipo, como assim esse cara que é tanto meu amigo e eu continuo tendo um grande carinho por ele, mas tá no momento da nossa relação, assim, que é muito baseado na masculinidade, assim, no machismo. Ele ainda tem essa coisa muito aterrada, não tá afim de desconstruir isso, ficou muito claro pra mim, consigo ter forças pra combater, mesmo assim, pelo menos por enquanto. Cá entre nós, por que você acha que é importante conversar sobre as masculinidades, Paulo? O patriarcado, a masculinidade, o machismo, são, se você olhar de uma maneira mais macro, os nossos problemas são muito, 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 muito ligados a essas questões, muito ligados, porque há um desequilíbrio, tem até, já puxando um pouco, porque eu vou falar de um livro que eu quero indicar, ele fala muito da nossa sociedade e os reflexos da construção da nossa sociedade, e basicamente o patriarcado é uma das coisas fundamentais que fizeram com que as coisas acontecessem do jeito que estão, e quem decidiu as coisas mais fundamentais e maléficas foram homens brancos, a grande maioria. é uma coisa absolutamente urgente a gente discutir sobre isso, absolutamente necessária, porque é muito mais complexo do que também só os homens falarem sobre isso ou o movimento feminista, porque tem muita gente, muitas mulheres que são ainda machistas e concordam com o patriarcado e acham que, eu ouvi uma essa semana do interior, falou que ela falou, vai me desculpar, mas pra mim mulher tem que, uma pessoa jovem, mulher, o que estava certo era quando era antes mesmo, que a mulher fica em casa cuidando da família e o homem vai trabalhar, essa coisa de feminismo, então é muito complexo, essa discussão tem que partir de todas as frentes, não adianta ser só os homens, só as mulheres, então a gente está já muito atrasado nessa discussão, é o nosso papel reconhecer e discutir e tentar construir um futuro menos machista, menos, mais mulheres no poder, né? Por favor. O quanto antes, por favor. Nada de oposições ou divisões, é só porque precisa de uma maioria do nosso país e do mundo que é formado por mulheres, precisa de uma maioria parda e negra que é a maior parte do nosso país ser representado e estar nos lugares de poder, já não dá mais, principalmente no aspecto político e das empresas, ter um ponto de vista único que é branco, heterossexual, cisgênero, rico, né? E as empresas estão sacando isso, você mencionou do trabalho da sua irmã, as empresas sacaram que empresa que não aposta em diversidade perde dinheiro, porque são menos pontos de vista para solucionar o quebra-cabeça do lucro que elas tanto querem. Isso faz muito parte do processo. A coisa que eu fui falar do livro, esqueci de falar um negócio só bem rapidinho, que é, ele cita a filosofia chinesa e fala do yin-yang, que o yin é o feminino, o holístico, e o yang é o masculino, o racional. Uma sociedade em harmonia, ela vai viver com essas duas coisas em equilíbrio, e a nossa sociedade é totalmente desequilibrada, ela é totalmente racional, cartesiana, prática, a espiritualidade se enfraqueceu na nossa sociedade, o holístico se enfraqueceu, o que é lúdico se enfraqueceu. Se não é racional, cartesiano, isso vai para todas as áreas, né? Ai, isso que você falou mexe tanto comigo, porque a gente está nessa distopia não é à toa, né? Alguma coisa deu errado no meio do caminho, e a gente sabe muito bem que grande parte dos agentes responsáveis são os homens, né? Como domingo passado foi seu aniversário, mas quem vai ganhar o presente é a gente, pode tocar uma música aí, por favor, em sua homenagem, em homenagem a nós mesmos. Vamos lá. Vou cantar uma música para a gente encerrar. Foi uma música que eu fiz antes da pandemia começar, mas ela veio muito a calhar, parece que eu tive um insight do futuro, assim, porque eu escrevi ela e meses depois veio a pandemia e aí ela saltou assim, chama Deixa a Luz Entrar. Muito obrigado e vamos lá. Quando a ansiedade nos sufoca demais Fica tão difícil ver o tempo passar Vejo os pensamentos congelados no ar Como numa estrada que não tem pra onde chegar Nessas horas é preciso respirar Feche os olhos e esqueça onde está Deixa o grito do silêncio falar Bolsa Bolsa Abra as portas e as janelas do lar Deixa a luz do sentimento Entrar Dentro Dentro Todo pensamento Que vier É passageiro Como o vento Como o vento Quando a minha alma cala É quando encontro O Senhor do tempo O Senhor do tempo Quando a ansiedade nos sufoca demais Fica tão difícil ver o tempo passar Vejo os pensamentos congelados no ar Como numa estrada que não tem pra onde chegar Nessas horas é preciso respirar Feche os olhos e esqueça onde está Deixa o grito do silêncio falar Bolsa Bolsa Abra as portas e as janelas do lar Deixa a luz do sentimento Entrar Dentro Entrar Dentro Todo pensamento Todo pensamento que vier É passageiro como o vento Como o vento Quando a minha alma cala É quando encontro O Senhor do tempo O Senhor do tempo O Senhor do tempo Deixa a luz Entrar 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 Deixa, deixa Feche os olhos e esqueça onde está Deixa o grito do silêncio falar Ouça, ouça Abra as portas e as janelas do lar Deixa a luz do sentimento entrar Não perca a segunda e última parte dessa conversa na próxima semana. Paulo Novaes comenta o aspas, dá ótimas dicas no Escuta Aqui, responde a pergunta enviada por um parceiro muito especial e muito mais. Visite nosso site e acompanhe todos os episódios na íntegra, além da transcrição do Aspas, Escuta Aqui e Lugares Comuns. Anote aí www.concultura.com.br Barra Almasculina E colabore para manter o Almasculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Seu apoio é fundamental para que a gente siga em frente com esse projeto. Saiba mais no site www.catarse.me Barra Almasculina Continue nos enviando mensagens, comentários e compartilhe a Almasculina nas redes. Gostaria de agradecer muitíssimo a todas as pessoas que colaboraram, em especial aos nossos convidados, Paulo Novaes e Fábio Mariano da Silva. E também não posso deixar de agradecer Felipe Pontual, Soraya Azevedo e quero mandar um abraço para todas as pessoas que acompanham a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Acompanhe as próximas. Almasculina é feito graças a Conrado Góes na trilha sonora original e mixagem arroba Conza01 Glaura Santos na identidade visual e arte arroba Glaura Santos Vitor Vieira nas fotos arroba Vitor Vieira Fotografia e eu, Paula Azevedo na idealização, roteiro, edição e apresentação arroba Paula Azevedo Oficial Esse podcast é realizado pela ConCultura e você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui muitíssimo obrigado e até semana que vem. Amém. 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 Amém.